O que você tem que pegar, você segura ali na vara até a tortinha, aí você vai destravar, pode ir, aí na hora que você for jogar você solta os dedos que ela vai roxo pra caralho, ali ó, olha onde é que foi. Olha, agora é bom ver, né? Olha o que tem peixe, o jovem, o grande peixe. Olha o que o peixe era, olha aí. Olha os caganeiros, olha lá no outro lado, o que foram fazer? Foram comprar gelo, será? Acho que foram atrás das menininhas ali, ó. Ali onde é que eles foram? Ali, ó, pegaram o avião ali. Eu acho que eles foram atrás das menininhas, hein? Olha aí, o tamanho do peixe que pulou. Eu não perdi ali, cara. Aquele ali que pegou, por isso que eu não usou o meu... Olha, tu viu? Caralho, o tamanho do peixe. Caralho, o tamanho do peixe, velho. É grande. Caralho, o tamanho do peixe que já me pegou. Foi esse daí? Tá tudo, meu negócio que pulou, tá tudo. É o... Peguei, pegou, pegou, pegou. Peguei, deixa eu ver. Não, 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 põe a mão, não, põe a mão, homem. Se soltou, é porque você soltou. A puta que peixe. Tá pegado, deixa ele ver. Nossa, ele soltou o peixe. Olha aí. Olha que tá o peixe. Calma aí. Ali, ó. Tem que ver a cordinha, onde é que tá, ó. Tá pra lá, ó. Peguei, não. Só mordeu, só mordeu. Vamos jogar onde o peixe pulou. Vai, joga, joga lá pra lá, joga lá pra lá. Já é você jogar. Vem, agora. Ô, mordeu. Mordeu, eu vi. As prêmios começaram a morder. Eu vi. É só jogar? Não, você tem que... Tem que tá com os pés na coisa, na água. Se não, é só jogar. Agora você faz o seguinte. Ó, pessoal, o João aprendendo a pescar também, ó. Pescador nato. Quando você arremessar, você vai achar na hora. Agora é só arremessar. Joga pra trás e arremessa. Ó, você faz. Aí na hora que você soltar pra ir pra frente. Não, não, não. Não. Não, só de aí. Eu não me chamo aqui. Agora. Meu Deus, João Paulo. Você fala de mim ainda, velho. Agora? Agora. Mas joga, joga que nem homem. Perdeu a isca. Não, ele tá só brincando. Ele é amigo nosso. Não, ele é amigo nosso. Ele é amigo nosso. Você não viu o peixão que ele pegou? Pegou o peixe e chegou a ennozar a corda? Não, falando sério. Ó, como que eu tiro daqui? Estragou o molinete dele, tio. É isso. Calma aí. O meu mordeu, velho. O dele mordeu. Vamos ver isso aí. Vou te contar. Teve um peixe gigantesco que pulou três vezes. Não, mas o peixe tá bom, velho. Certo, essa foi o que pegou no meu ali, que patei nozado. É, entretanto, mulher. É, mas a praia parece que não é grande. Eu tenho um hidratrão, meu amigo, parece que eu dei 5 km. Os moleques estão tudo lá, não sei o que acho. Eu vou tentar trocar a isca. Ó, os caras ali, ó. Nós temos que pegar uma daquelas, ó. Eita, fome. O que foi? O que estamos? Tem um município que está lá. Cadê? Ele é youtuber? Ele é youtuber. Tem uma faca ali. É, não dá jeito. Olha aí, gente. Tem gente que está ensinando a peixar. Ó, notícia. Ó, está com musquitinho aqui na barriga. Ai. Dá. Vamos ver esse peixe logo. Um beixe deu pra nós. E o resto do povo? As meninas? Vamos pra lá? Vamos pra lá? Vai me deixar sozinho? Só uma última. Daí nós temos que ir pra lá, que nós estamos tudo em sala de aula. Você está estudando? A gente ainda está. A gente já está se formando esse ano. Viu, nós já vai indo. Depois nós voltamos pra terminar. Pode ser? Tá. Nós estamos ali com o pessoal que nós vamos jogar um futebol ali lá. Valeu, depois nós voltamos. Eu vou inscrever lá no canal. Eu já não sei. Se você assiste, a gente vai se inscrever lá no teu canal, beleza? Valeu, cara. Valeu, cara. Valeu. Obrigado pelas dicas, cara. Valeu, cara.